Teus cabelos negros foram meus por pouco tempo Livres feito água escorreram entre meus dedos Poucas madrugadas foste dona dos meus beijos Deixando a saudade no balalho do meu coração E a cada toada das cordas tristes dessa piora Chora morenice de minha amada que foi embora Moça de candura, de falamancha, de mistério Prenda feiticeira vestida de mulher Morena, me conte logo o teu segredo Que faz o homem virar bicho Perdido entre seus tormentos Ai, 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 morena Desfaz de mim o teu veneno Que feito rio de fé ou deságua No peito deste ceresteiro No peito deste ceresteiro No peito deste ceresteiro No peito deste ceresteiro Que feito rio de fé ou deságua Que feito rio de fé ou deságua Que feito rio de fé ou deságua